Bom dia, é o Jefim do Argo. Estou aqui na rede Apivida, aqui onde Luiz de França, o Apiclínica, né? 4h48 da manhã. E fazer um elogio aí para o radiologista aí, a Geu, que está trabalhando esse horário aí, um plantão aí, né? Radiologista aí. Eu acho que é essa a profissão, né? Fui bater o Raul X. Eu nunca vi um atendimento tão bom. O seu ageu, né? E merece todo o mérito possível, né? Um cara atencioso, atendeu a criança ali com maior dignidade e respeito, com sorriso no rosto, me atendeu também. A sala dele é essa daqui, ó. Que é o Luiz de França, né? Do Apivida aqui. A Geu. Já fez o procedimento aqui, ó. Rapaz novo, bacana. Eu nunca vi um atendimento tão perfeito, viu? Ele chegou ao nível máximo aí, a excelência, né? No atendimento. Eu falei mesmo para ele, várias pessoas aqui falaram que ia fazer um elogio para ele aí por escrito. Rede Apivida aí está de parabéns, viu? Parabéns mesmo por esse funcionário aí. E falando isso aí, o atendimento aí foi de hotel aí, de hospital aí particular do mais alto nível aí. Parabéns aí o seu ageu, viu? O que é bom tem que ser elogiado, não pode cair no esquecimento, né? Aí estamos aqui a quatro horas e cinquenta da manhã, de quarta-feira. Aí fica aí o meu prestígio para com o rapaz aí e os agradecimentos aí. Valeu, um abraço a todos aí. Tchau. É o Apiclínica aqui, Luiz de França, da Heráclito Graça, né? Digamos Duque de Caxias já, né? Abraço, tchau.